O IMUSA, Instituto da Mulher Mais Saudável, ele veio para ocupar um espaço em saúde primária, aquela atenção primária à saúde, que tem feito falta nos nossos dias. É difícil as pessoas poderem se organizar e ter, de certa forma, um apoio para fazer as suas prevenções, tanto mulheres quanto homens, na verdade. É uma vida muito corrida, a gente tem uma rotina que é muito estressante. E, às vezes, acabamos deixando de lado um pouco a questão da prevenção de doenças. E, justamente, o nosso IMUSA, Instituto da Mulher Mais Saudável, veio para ocupar essa lacuna. Nós estamos com o nosso projeto já em andamento e, dentro desse projeto, nós trabalhamos com dez tópicos que são aqueles mais comuns de doenças em idosos, terceira idade, mulheres e homens também. Dentro do nosso projeto, nós temos uma atenção muito especial. Por quê? Porque nós vamos ligar, nós vamos mandar mensagem, nós vamos trazer o nosso associado para dentro da nossa instituição para que façam os seus exames. Então, se a dona Maria fez a mamografia dela há um ano atrás e está chegando na época de fazer de novo, nós vamos chamá-la e vamos dizer, dona Maria, está na época de vir fazer a sua mamografia, por exemplo. Então, nós vamos trazê-la para cá e fazer com que ela não esqueça que tem um grupo pensando na saúde dela. Nós vamos estar sempre pensando na saúde dos nossos associados. Esse foi um projeto que foi instigado pelo Newton Belsarena e eu e o Dr. Raul Meleri criamos o projeto técnico, o projeto da parte de saúde. E eu tenho certeza que é um projeto inovador. Porque nós começamos a partir do seguinte princípio. Quantas vezes alguém me ligou para o meu celular ou para a minha casa perguntando como é que a senhora está de saúde? A senhora tem feito os seus exames? Eu própria nunca recebi. E é isso que nós queremos dar, é esta atenção direcionada para prevenção e promoção em saúde. O projeto, que já está em prática há cinco anos, já gera bons resultados. Nós temos esse projeto já há uns cinco anos, trabalhando inicialmente com promoção e prevenção em saúde. Difícil não ter... Tudo deu certo. Basta a gente olhar para as pessoas que estão com a gente. Basta a gente olhar as pessoas que modificaram as suas vidas. As pessoas, elas têm um brilho no rosto hoje em dia. As pessoas voltaram a ter suas atividades. As pessoas voltaram a ter vontade de viver. As pessoas voltaram a ter propósitos. E tudo isso não é uma mágica. Isso foi um projeto pensado no sentido de entregar conhecimento. Conhecimento em saúde. Então, as pessoas, elas aprendem como é que as doenças delas evoluem, como é que elas podem fazer para que essa doença não evolua de uma forma muito dramática. Como é que ela pode fazer para evitar o surgimento de uma doença. Então, é conhecimento. E conhecimento, nossa, transforma a vida das pessoas, né? Venha conhecer o nosso trabalho, né? Dentro do IMUSA, Instituto da Mulher Mais Saudável, nós temos o PAPS, que é o Programa de Apoio em Promoção e Prevenção em Saúde do Idoso. E nós temos o MAMIS, que é este projeto que vai fazer essa atenção em saúde primária. Venha conhecer aqui na Andradas 1512. Venha e se encante. Música Música